Tudo bem, meus amores? Vou ensinar pra vocês uma receitinha fácil e gostosa própria aí desse friozinho, pras festas juninas, que é o famoso canjicão, tá? É um canjicão cremoso, bem fácil de fazer e estou usando esses ingredientes não estou fazendo propaganda das marcas, você usa o que você tiver aí Então, antes de eu dar continuidade, já peço, não deixa de curtir já dá o like aí no início do vídeo pro YouTube estar compartilhando com meus amigos já se inscreve no canal e bora com a receitinha Nela, eu estou cozinhando um quilo de canjica, tá? São dois pacotinhos de meio quilo cada se você quiser fazer menos, é só fazer a metade da receita Aqui, eu estou fervendo dois litros de leite percuma, é um quilo, né? Eu gosto de fazer com leite fervido, porque ajuda a ficar mais cremosa, tá? De molho na água, 12 horas, pra ajudar a maciar e economizar no gás Agora eu vou cozinhar na pressão por 30 minutos, tá? Pra ficar um canjicão bem macio Depois a gente passa pra outra panela pra fazer lá o temperar, colocar o leite, né? Fazer todo o outro processo Começou a pressão, agora eu vou deixar aí 30, vou deixar 20 minutos, vou desligar Vou olhar como é que tá, se precisar, a gente fecha e coloca mais um pouquinho pra cozinhar Já tá cozida, como eu falei, eu cozinhei um quilo Se você quiser fazer menos, vocês fazem a metade da receita Deixei de molho 12 horas, cozinhei por 30 minutos, tá? Que eu gosto bem cozidinho Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma xícara dessa aqui, com um copo de leite e vou bater no liquidificador Gente, cada um tem seu tipo de receita Essa é a minha receita que eu aprendi com a minha avó E eu tô fazendo a receita dela, tá bom? Aí eu vou colocar o leite aqui no liquidificador E vou bater só um pouquinho de canjica É só pra ajudar mais, pra ela ficar mais cremosinha, tá? Isso aqui é opcional Agora eu vou bater Depois eu vou colocar junto aqui com o meu canjicão, tá bom? Cachinha, tá vendo? Cremosa Que vai ajudar o nosso canjicão a ficar mais gostoso Mais cremoso Agora vamos colocar Eu tô colocando uma caixinha de leite condensado Vocês vão colocar Da qualidade, a marca que vocês quiserem aí, tá bom? Eu tô colocando uma só Porque aqui em casa a gente não pode com muito doce Vocês compram Se quiser colocar duas caixinhas Colocar uma caixa e meia aí E ir provando e vendo se tá no ponto Pode fazer isso também Creme de leite eu tô usando duas caixinhas, né? As duas caixinhas de 200 gramas Detalhe, eu vou deixar a receita Tudo que eu gastei certinho Na descrição do vídeo pra vocês aí Uma pitada de sal Que dá um saborzinho aí O leite, como eu falei Eu fervi o leite, tá? Pra ficar ainda mais cremoso Agora a gente vai voltar com ele pro fogo Misturadinho, tá? Que aqui a minha panela ficou até pequena, tá? Eu tô usando um tacho Mas vocês usam a panela que tiver aí Agora eu vou colocar o coco Deixei aqui uns 10 minutos Pra dar uma embrossada no caldo E agora vamos colocar coco ralado Tá? E vai misturar tudo aí E depois a gente vai finalizar Com amendoim torrado Se você não tiver amendoim E quiser colocar uma paçoquinha Fica uma delícia também É uma dica aí Gente, essa receita de canjicão Você pode fazer em casa Vocês vão amar Eu gosto de colocar o leite quente Que aí o canjicão Ele fica mais encorpado Porque aqui assim A panela tá cheia Tá quase entornando Mas depois Na hora que esfria Ela seca um pouco Aí se a gente quiser refazer A gente vai e coloca mais leite nela Né? Agora eu vou deixar ela dar uma Fervidazinha aqui Com o coco ralado Já coloco amendoim E já tá pronto Pra gente poder Comer Olha isso Como é que já tá a textura Olha Já tá super cremosa E bem cozidinha, tá? Eu gosto bem cozidinha Agora tô colocando o amendoim Eu comprei o amendoim Já moído Torrado, tá? Agora se vocês quiserem Comprar ele Bater Moer Fica ao critério de vocês Eu já quis praticidade Já comprei ele pronto Agora vamos misturar aqui Amendoim Dá todo um saborzinho aí Aí vamos virando Vou misturar isso tudo aqui Bem devagarinho Pra não entornar E fazer bagunça E desperdiçar Vou misturar aqui Já volto Tá aqui pra gente ver, né? Pra gente experimentar Essa delícia De canjicão cremoso Qualquer dúvida Deixa nos comentários Meus amores Tá? Uma dica Se você gosta de canela Pode jogar uma canelinha aí Coloquei aqui O meu canjicão E vou colocar um pouquinho De canela Pra dar mais um saborzinho aí Fica a dica Isso Brasil Olha meus amores Que delícia Olha a cremosidade dela O sabor Gente Tá muito gostoso Vale super a pena Vocês fazerem Essa receitinha Na casa de vocês aí Tenho certeza Que todo mundo Vai gostar Tchau 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 Tchau